Fala galera, eu sou o Thiago Jardim e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o Chimera System. O Chimera System é um sistema passivo analógico que serve pra desbloquear combinações entre os captadores da sua guitarra. Ele faz isso através de um chip que tá montado numa placa de circuito. Nessa placa todos os fios dos captadores ficam ligados individualmente e o software que tá instalado nesse chip vai ser o responsável por fazer essas combinações. Esse sistema é desenvolvido pra funcionar em guitarras que tenham dois humbuckers, ou um humbucker e dois singles, ou humbucker e single humbucker. No caso essa última que eu tô usando aqui e aqui você vai ter mais possibilidade de timbre. O Chimera System possui essa chave de três posições que vai ser a responsável pela mudança de bancos. Então a lógica aqui seria, o banco A é o equivalente a uma Strato com três singles, o banco B seria uma Tele com dois singles e o banco C seria uma Les Paul com dois humbuckers. Isso combinado com uma chave seletora de cinco posições vai te possibilitar até 15 opções de timbre. E se você adicionar uma mini toggle ou um potenciômetro com push e pull, você vai ter mais 15 opções ficando com um total de 30. Então isso seria impossível com uma chave normal. Como a gente tá lidando com muitas possibilidades, é muito fácil da gente se perder. Então pensando nisso, o pessoal da Chimera criou um aplicativo que tá disponível no site deles, tem o link aqui na descrição, que serve pra dar um auxílio pra quem já tem o produto e pra demonstrar as funções pra quem tá pensando em adquirir o sistema. Então vamos dar uma olhada no app, como é que ele funciona. Bom, então essa daqui é a tela do app, né? Ela é bem intuitiva. Então aqui como é que ela funciona? Aqui você pode escolher qual que é a configuração da sua guitarra, né? Se ela é humbucker, single humbucker, ou dois singles, um humbucker, dois humbuckers com chave seletora de cinco posições, ou dois humbuckers com chave seletora de três posições. Vou deixar em HSH mesmo que a minha. Aqui você tem uma seleção de captadores da Malagoli, né? Lembrando que aqui em Meratec eles têm uma parceria com a Malagoli, né? Então os samples de áudio foram gravados usando os captadores da Malagoli, né? Você pode escolher aqui a seleção que você quiser. Aqui, som só clean, né? Mas imagino que futuramente vai ter a opção de som com distorção. E aqui como é que funciona? Aqui você tem esse play stop, né? Quando você dá play, vai tocar um sample de áudio, né? Então são frases iguais, tocadas com cada combinação dos captadores, pra você ter a noção de como é o som de cada combinação. Aqui é a nossa chave seletora, aqui é a chave do Quimera System, né? Você pode escolher banco A, B, C. E aqui o nosso potenciômetro com push-pull. Quando você acionar ele, ele sobe e aí ele pula pro banco F, né? Então banco E, D. Vamos ouvir então, né? Começando pelo banco A, posição 1. Aqui tá o captador do braço, né? Seria o modo extrato, né? Então você dá o play no sample, ele vai ficar repetindo enquanto você vai mudando as posições pra ver a diferença no som. Então vamos lá. Então aqui a lógica da cor seria, né? Os captadores que estão azuis, eles estão em paralelo. O captador que tá em vermelho, ele tá em série, né? Por isso é pra você saber o código de cor, pra saber o que tá acontecendo e quais as combinações que estão sendo feitas. Então esse daqui é um aplicativo, né? Ele é bem intuitivo e, cara, é pra você saber exatamente quais combinações estão sendo feitas, se é paralelo, se é em série, né? Qual o captador que tá atuando em qual momento. Pra você saber exatamente o que tá se passando com aquele som que você gosta, né? Basicamente isso. Bom, por último, a instalação, né? A instalação não é complicada, mas você tem que saber o que você tá fazendo, né? Então se você é o tipo de pessoa que você já trocou o captador da sua guitarra, sabe trocar componente, sabe como montar a elétrica básica do seu instrumento, então você não vai ter problema. Agora, se você nunca fez nada do tipo e não sabe como montar a elétrica básica do instrumento, então o mais aconselhado é você levar no seu eluthier pra que ele faça a instalação pra que não tenha problema. Vale ressaltar que o sistema precisa de uma fonte de energia pra funcionar, né? Ele trabalha com tensões que vão de 3 a 5 volts. Isso não significa que ele é um sistema ativo, tá? Ele não vai adicionar nenhum tipo de ganho ou característica no seu som, né? Essa tensão é só pro software que tá instalado no chip funcionar direito. Bom, vamos dar uma olvida nos timbres, então, né? Aqui eu tô usando essa Squire, eu instalei um Malagoli Neo na ponte, um Lironel no braço e o captador do meio é um single de fábrica da Squire. A elétrica dela é uma chave seletora de 5 posições, um potenciômetro de volume, o Chimera System e uma mini toggle ligada em conjunto com o Chimera. Então vamos dar uma olvida no som, né? Vamos começar pelo banco A, que seria o equivalente a uma extrato de 3 singles. É bem som de extrato mesmo, né? Com 3 singles, que é aquele som mais magrinho de ponte, né? E tem todos os timbres característicos de uma extrato com 3 singles, só que a diferença é que eu tenho a versatilidade de ter rambuque na ponte e rambuque no braço, né? Rambuque no braço, né? É bem bacana a versatilidade, né? Que essa chave vai trazer pro instrumento, porque como eu falei, você tá com uma configuração aqui de 2 rambuques, né? Ponte e braço, single no meio, mas com a chave você transforma isso na configuração padrão de extrato, né? Então isso é bem bacana. Vamos dar uma olvida então no banco B agora, que seria o equivalente a uma tele de 2 singles. Mas aí você pensa, né? Pô, até ele tem 2 singles e a chave seria toda de 3 posições, exatamente, é de 3. Normalmente seria assim. Aqui com 5 posições você vai ter mais variedade de timbre, né? E ele vai fazer as combinações alternando as bobinas de cada rambuque, né? Então ora tá a bobina de fora, ora tá a bobina de dentro, ora tá mesclado com o captador do braço, uma bobina de cada vez, e aí que você vai ter essa variedade de timbres, né? Então, vamos lá. Vamos ouvir um pouco agora o banco C, que seria o equivalente a Les Paul com um dos humbuckers. Já é mais aquele som encorpadão de humbucker mesmo, isso que é bem bacana, a versatilidade dessa chave que ela traz para a guitarra é uma coisa bacana porque é como se você tivesse até 3 ou 4 instrumentos no mesmo instrumento. Isso, cara, eu acho que assim, para quem toca cover, toca na noite por aí, que não tem equipe para ajudar a levar equipamento, cara, a possibilidade de você levar uma guitarra só e conseguir timbrar para o seu set todo. Então, quando você quiser aquele rocão mais distorção, que seria o som de Les Paul, você tem. E na virada de uma chave, você pode ter um som de extrato para fazer uma, sei lá, uma parte diferente do seu set, da sua set list e está tudo na mesma guitarra. Isso é legal para quem toca autoral também, que você pode ter toda a sua gama de sons no mesmo instrumento. Então, fica muito mais fácil de uma coisa que você, às vezes, sei lá, às vezes você grava um disco em casa ou no estúdio usando várias guitarras, né, uma seleção de guitarras diferente e a gente sabe que às vezes não dá para você levar tudo isso para o show, né. Você tem que escolher ali, se você gravou o disco com 5, 6 guitarras, não tem como levar 5, 6 guitarras para o show, né. Então, essa chave aqui traz essa versatilidade, né. Então, se você gravou um disco ali usando uma seleção de 5, 6 guitarras, você consegue, com uma guitarra, reproduzir, não vai ser 100%, mas muito próximo daquilo que você gravou em estúdio, você consegue reproduzir ali ao vivo usando uma guitarra só, né. Isso, cara, eu acho que, assim, questão de praticidade e, meu, viajar leve, ir para o show leve, assim, sem muito equipamento, cara, eu acho que é fundamental, assim, é um equipamento bem bacana. Aqui, no caso do banco C, vai ser mais ou menos a mesma questão do banco B, né, que você pensa, pô, mas a Les Paul tem dois handbuckers e a chave seletora de 3 posições. Exatamente, né, aqui com a chave seletora de 5, vai ser mais ou menos o mesmo esquema do banco B, né, só que usando uma seleção diferente de captador. Então, na posição 1, você vai ter o handbucker da ponte. Na posição 2, você vai ter uma das bobinas do handbucker da ponte com o single do braço, né, então vai dar um timbre diferente para o som também. Na posição 2, você vai ter um timbre diferente para o som também. Uma coisa que é legal desse sistema também é que ele ajuda a dar uma silenciada na sua guitarra, né, então ele vai dar uma reduzida nos ruídos, né, então isso é uma coisa bem bacana também que às vezes você não precisa. Obviamente, é bom você ter uma boa blindagem no seu instrumento, mas se você não tiver, essa chave ajuda a dar uma cortada nesses ruídos, né, dá uma silenciada, o que é bem bom e faz muito bem para você e para o seu público quando você está tocando em algum lugar, né. Bom, vamos agora então ativar a outra seleção de bancos, né, que seria ativando a chave mini-toggle aqui. Bom, vamos lá. Percebe a diferença aqui, né, com a mini-toggle ativada e desativada, né, no som. É bem interessante, né, muda bastante o timbre. Então é isso que eu acho mais legal, cara, na virada de uma chave você muda totalmente a combinação de captador, né, o que é sério, o que é paralelo e dá um som completamente diferente, cara. Isso eu achei bem bacana nesse equipamento. Vamos para o banco B agora, né. Olha que legal o som que fica, como dá uma encorpada, né. E aí 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 Vamos ouvir então um pouco do banco C ativando a mini-toggle, pra ver a diferença do som, né. E aí E aí Distorção fica bem legal, né. E aqui quando você ativa a mini-toggle, o que ele vai fazer? Ele vai deixar a bobina de fora do captador em paralelo, a bobina de dentro e o single do meio vai deixar ele em série, né, então vai dar um som diferente. Isso seria um timbre que a Les Paul não teria, né, porque ela não tem esse captador do meio. Olha que bacana que fica o som. Parece que ele fica mais encorpado, né. Fica bem legal. Posição 2 Tchau. 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 . 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 Bom, então vocês viram como é bacana, vocês viram como dá para timbrar de formas muito diferentes e muito variadas a mesma guitarra com esse tipo de equipamento. Novamente, para quem toca cover na noite, para quem é músico autoral, é a possibilidade que você tem de achar um timbre nem um pouco convencional e que não foi explorado antes, fazendo uma combinação maluca de captador. E o pessoal da Kimera está fazendo um negócio legal agora, que é assim, para quem está fazendo vídeo ou quem possui o Kimera System, que está postando vídeo na internet, Instagram, eles estão fazendo a hashtag, então é a hashtag qual é o seu timbre. Então aqui eu vou falar um pouco dos timbres que eu achei aqui que eu gostei, né? Como eu sou meio chato com essas coisas, eu não posso, eu não consigo virar e falar, ó, um timbre só que é o timbre que eu gosto, né? Então eu vou dividir em setores, né? Então o timbre para distorção, o timbre para clean e o timbre para crunch, né? Bom, então vamos lá, né? Meu timbre para distorção, obviamente, seria a humbucker da ponte, né? Então, banco C, minitoggle desativada, posição 1. Bom, meu timbre para crunch seria posição 5, banco A, extrato. Bom, e o meu terceiro timbre seria banco B, posição 2, com a minitoggle ativada. Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado, quem curtiu já dá um like no vídeo e aproveita para se inscrever no meu canal para receber notificação sempre que eu postar vídeo novo. Para quem quiser saber mais informações sobre o Chimera System, tem todos os links aqui na descrição, é só acessar e dar uma conferida lá. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri